...tempo depois de um furo e já quase no final da reta o carro acusou essa mesma falta de travões. Fomos apanhados um bocadinho de surpresa agora aqui no final do troço. Depois da zona do salto, tínhamos uma zona que íamos de quinta velocidade, uma travagem forte para a segunda e quando toquei no pedal não tinha absolutamente nada, não tinha pressão nenhuma no pedal. A meio percebi logo que não havia nada a fazer, não tinha travões e ainda tentei puxar o travão de mão até... até à última, porque pensamos que é sempre possível fazer mais que qualquer coisa, mas neste caso não havia hipótese e pronto, e acabámos por sair. A dupla Bruno Magalhães e Carlos Magalhães era apontada como a favorita para ganhar a edição 51 do Rally Vinho Madeira, mas o piloto reconhecia já depois do acidente que agora tudo não passa de história. 8 ao Rossetti, 16 ao Mickey, mas isto agora fica para a história, portanto estamos fora e não há nada a fazer. vinhamos a fazer um troço perfeito, a arriscar bastante porque tínhamos esforado no primeiro estufel e queríamos recuperar terreno, mas claro que esta situação não... talvez por vir a arriscar tanto tenha esforçado também bastante os travões, mas penso que os outros pilotos também se queixaram, o Mickey penso que também ficou sem travões, portanto foi uma pena. O carro ficou em muito mau estado, estando muito provavelmente afastado até do Super Rally. O acidente não teve consequências de maior para piloto e navegador do Peugeot Super 2000.